Pode tirar o menino do esconderijo, porque chegou o tempo de eu reinar, aleluia, novamente sobre Jerusalém Já que alguns levantaram a mão, deixou profetizar algo sobre a sua vida Satanás não vai assassinar essa geração que tem comprometimento com o sangue real Satanás não vai conseguir assassinar esta geração, pastor Roberto, que tem sangue espiritual de Cristo em suas veias Eu vim profetizar sobre a sua vida, eu não sei o que nos últimos anos Satanás fez Para acabar com a tua profissão, acabar com o teu trabalho, acabar com o teu ministério, acabar com os teus sonhos Eu vim como profeta de Deus, no auditório da presidência da república, dizer sobre a sua vida Quem te prometeu foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te separou foi Deus Chegou o tempo de Deus tirar você do esconderijo e usar você para cumprir as promessas dele na sua vida Aleluia! Glória a Deus! Olha pra mim, o que você passou nos últimos anos, nada mais, nada menos foi do que perseguição espiritual Não foi porque você é bonita ou bonito, não foi porque você tem sobrenome, não é porque você estudou, não é nada disso O sistema sabe o compromisso que você tem com Deus O sistema sabe o compromisso que você tem com o altar E é por isso que o sistema quer te eliminar, quer te tirar Mas maior que o sistema, é o Deus que a gente serve E Ele conta com você para essa batalha Amém! Aleluia! 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 Ale Ou aprisionados por causa do sistema Sabe por que você não foi? Porque Deus te retirou da mão assassina do sistema antes Deus arrancou você Escondeu você Aleluia E nesse esconderijo Ele te preservou Ele te sustentou